Quando os crentes foram saúdos, mandam no ar e se conheçam Levanta-se a cabeça aí, diga Deus Eu creio, Deus eu creio, Deus eu creio Aleluia Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Te julgará o nome da noção Só pra demonstrar teu poder Eu não preciso ver fenômenos da crente Em ti, não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto me subar Por isso existir, pessoal E quando a minha força se esforça O teu mar já vai me afetar Te acorreu, eu me sustentarei Te acorreu, eu me sustentarei Te acorreu, eu me sustentarei Hoje, 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 hoje Hoje eu sei que este exemplo vai chegar ao fim O Senhor está cuidando Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar E no deserto E no deserto tu estás Ele também está lá Cuidando de mim Seu lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos da crente Não troca tua comunhão Não troca tua comunhão Não troca tua comunhão com ele Meu prazer de conquistar palácios, riquezas Tudo isso que vai passar Isso vai passar Por isso resistir mesmo Resista Continua e louvando O teu lugar Eu não vou me sustentarei Te acorreu, eu me sustentarei Te acorreu, eu me sustentarei Te acorreu, eu me sustentarei Se a honra Que? Ele tá trabalhando Te acorreu E te acorreu, eu me sustentarei Te acorreu, eu me sustentarei Te acorreu, eu me sustentarei Eu me sustentarei Eu me sustentarei Eu, o meu carácio Tá chegando o fim, que não chegou, que não chegou Se adorar, se adorar, se adorar Se adorar, se adorar Se adorar, se adorar O que eu me engano, se adorar Amém. 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 Se adorar é o que sustenta-me de idade ... Sim... Mas quem até Posso não ver o amanhã Mas hoje, hoje, sei Seca Se agora Se agora Se estou em casa Amém. 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 Amém.